Então tá, Pedro, beijinho, finalizamos a reunião que eu tenho compromisso agora, tá bom? É, eu tô vendo, tá tudo reproduzido aí. Que isso, que bobagem. Vou dar uma saidinha rapidinho. Saidinha? Isso aí é saidona. É um date, né? Vai pra onde? Restaurante, cinema, pra onde você vai? Vou na lotérica mesmo, Pedro. Vai encontrar com quem na lotérica? Como assim? Eu vou pagar a conta, Pedro. Eu só vou encontrar com a menina que vai receber meus boletos. Não, Camila, pera, você tá com vestido de lantejula pra pagar a conta de luz? Eu tô, tô até de salto, ó. A gente tem que agarrar qualquer oportunidade, meu filho. Semana passada eu tava lá na fila do banco, linda, com o meu vestido de fenda. Um sucesso. Meu empréstimo foi negado? Foi negado, mas eu estava linda. Ô, Camila, não sei se você sabe, mas você pode resolver tudo isso pelo celular, né? Mas não tira isso de mim, não, Pedro. Tirar o quê, Camila? Meu passeio, minha vida, minha esperança. Eu tô com isso marcado há um mês. Ir na lotérica? Pera, você curte tanto assim? Isso, Camila, porque pra grande maioria das pessoas isso é uma tortura pegar fila. Pedro, você tá vendo esse brinco aqui? Comprei ele em setembro de 2020 pra um casamento que já foi adiado quatro vezes. Sabe quantas vezes eu usei esse brinco? Três vezes. Uma vez pra experimentar e duas vezes pra dar entrevista pro Bial. Por que você deu entrevista pro Bial? Eu não sabia disso, não. Que legal. Eu tava delirando, Pedro. Ai, continua, né, Camila? Pelo amor de Deus, você não tá vendo que isso é perda de tempo, Camila? Pedro, perda de tempo é essa conversa com essa energia negativa que estou tendo aqui agora. Agora, deixa eu desligar que tá me atrapalhando, tenho que chamar meu Uber. Você vai chamar um Uber? Você vai gastar dinheiro com uma coisa que você poderia estar fazendo dentro da sua casa. Uber X, com certeza, eu vou gastar menos do que essa conversa que eu tô tendo com você aqui, tá? E eu ainda posso sair no lucro, porque eu vou lá pagar minhas contas e vou fazer um joguinho lá com o Zé. O quê? Quem é o Zé? Zé... Ih! O rapaz que trabalha lá na frente da lotérica. O Zé que fica com aquela blusa aberta com cordão de ouro que vende churros, fortinho, com a cara super esquisita. Não, não tem jeito esquisito, não, Pedro. Tem, não. Dá licença. É um dente! E daí? Que dente? Você vai comer churros? Eu vou comer churros, não faço o que eu quiser. É um dente sim, Camila. Vou chamar meu Uber. Esse é perfeito para algo mais casual, como ir na padaria ou no mercadinho. Esse é pra quem não gosta de abrir mão da elegância mesmo quando vai à feira. Me falem, qual açougue não fica mais abrilhantado recebendo uma cliente vestindo um clássico como esse?